Neneca, boa tarde. Pergunta pro Serginho, que vai chegando aí na estreia, né? Acho que vocês mais experientes, acho que vocês já devem ter disputado aí, se não me engano, sete campeonatos paulistas, ou até mais, se você lembrar, você pode até falar pra gente, mas vai dando aquela ansiedade, né? Principalmente quando você vê de cara o adversário como Palmeiras, né? É verdade, acho que a ansiedade, ela é inevitável, né? Até porque tá iniciando, uma competição tão importante como é o paulista, e de cara você já pega uma das equipes aí consagrada no futebol nacional aí, no país todo. Então acho que a ansiedade, ela existe, sim, mas quando chega na hora do jogo ali, a gente consegue administrar. É, cara, a análise do Botafogo nessa pré-temporada, né? Foram de quatro jogos treinos, três jogos treinos, com a derrota pro Sertãozinho, e dois empates, se não me engano, contra o Patatas e contra o Berlândia, né? Esses resultados deixaram a torcida um pouco desconfiada. Você vê que tem motivos mesmo, ou você viu que esses jogos não interferem em nada, isso é apenas pro Veiga corrigir erros, e que quando começar a competição, aí é outra história? É, de fato, os resultados, lógico, se pudesse ter sido as três vitórias, seria ótimo, né? Mas nem sempre é dessa forma. E, lógico, a gente tem jogadores novos chegando, ainda está se adaptando ao clube, ao estilo do treinador, então, a gente não tira a razão da torcida, né? Porque a torcida é o resultado, ela acabou ficando preocupada, mas nós, jogadores, estamos tranquilos, cientes do que cada um pode render, então, acho que nós, jogadores, vimos dessa forma. E a torcida pode ficar tranquila, que nós vamos estar bem aí no campeonato, aí, quem sabe aí, conseguir uma vaga entre os oito, pra estar de repente dando sequência. Você já está mais de seis meses aqui, vai completar um ano daqui a um período, tem um contato com o torcedor lá fora, acho que você deve sair, alguém deve conversar com você, falar da situação. Você vê que o clima que antecede a estreia do Paulista é um clima que, bem parecido com o início da Série D, onde o Botafogo perdeu aqui para o craque, tinha aquela sequência de empate, jogou um jogo decisivo contra o Vila, é um clima parecido? Ou lá no Vichar, vocês nem estão com essa hipótese de que, ah, não tem essa desconfiança, a gente vai começar o campeonato, e aí que a história começa mesmo? É, como você frisou, quando eu cheguei não tinha tanto contato com a torcida, mas depois da brilhante campanha que nós fizemos na Série D, com o título, aí você passa com o convívio também, você acaba tendo mais contato com o torcedor. e o torcedor tem torcedores que está ciente, sabe que o amistoso serve de preparação, de fato é mesmo, e tem torcedores muito confiantes também que nós podemos fazer uma, um excelente campeonato, então acho que eu pego essas coisas boas que, né, que alguns torcedores, os que a gente tem contato ali, um ou outro às vezes está meio com receio ainda, mas isso é normal, mas aqueles que sempre procura, que a gente tem mais contato diretamente, eles, você vê que eles estão tão tranquilos, né, quanto a isso, e nós também, estamos tranquilos até um certo ponto, né, acho que, lógico que a gente sabe que quando a competição começar, aí nós vamos saber de fato mesmo, o que que a gente vai precisar, de qual forma que a gente tem que jogar, tem que estar estudando os adversários, para que a gente possa fazer um excelente campeonato. Como é que é o seu histórico do confronto entre o Palmeiras, o histórico do Neneca, tem mais vitórias, tem alguma partida que é memorável, que você não tira da cabeça, que foi contra o Palmeiras, como é que você tem, qual é a sua relação com o Palmeiras, assim, como adversário? Olha, rapidinho, assim, eu tenho uma lembração muito boa, acho que Copa do Brasil, se eu não me engano, na época eu defendia o Santo André, em 2011, acho que nós estávamos nas oitavas, se eu não me engano, na Copa do Brasil, infelizmente a gente acabou saindo para o Palmeiras, e tive a felicidade, né, de defender dois pênaltis em uma única partida, né, que era a primeira partida, tive a felicidade de defender os dois pênaltis, e na segunda partida houve um pênalti de novo, e não defendi mais, não tomei o gol também, acho que acabou saindo, bateu na trave, saiu, então acho que rapidinho, assim, a lembrança que eu tenho é esse jogo. Neleca, você no ano passado foi um dos personagens principais, um dos protagonistas da campanha do título do Botafogo, do outro lado do Palmeiras, situação semelhante, o Fernando Pras foi talvez o principal jogador do Palmeiras na conquista da Copa do Brasil, você vê esse encontro aí de Botafogo e Palmeiras, pode ser o jogo dos goleiros, que os dois vão trabalhar bastante, vamos ver o que vai ser melhor? É, eu espero que eu levo a melhor nesse duelo aí, né, acho que, é, lógico que eu sei da minha importância que foi no, no campeonato passado, que, né, e também sei da importância que hoje é o Fernando Pras no Palmeiras, né, então acho que, é, quem sabe aí, né, tem um duelo dos dois goleiros aí, mas que, que eu levo a melhor nesse jogo. Pra fechar agora, você já, bem tendo algumas semanas, contato com a bola nova que vai ser usada no Paulistão, o goleiro é sempre o que mais sofre, né, que os testes com as bolas são sempre os atacantes e o goleiro é quem sofre. É, pelo que você viu, gostou da bola, diferente, dificulta pro goleiro, qual que é, qual é a análise que você faz sobre essa bola nova? É, realmente eles fazem a bola em pró do, do gol, né, acho que eles procuram fazer, dificultar o máximo pro goleiro defender e, e essa não é diferente, ela é bem diferente da, até do Paulista do ano passado e até mesmo do brasileiro, é, que nós tivemos aí, acho que é uma bola que ela vai variar muito, acredito que, é, os goleiros vão ter dificuldades que nós estamos tendo nos treinos, é, mas a gente tem que procurar se adaptar, adaptar o mais rápido possível pra que você não venha ter, é, nenhum, é, dificuldade maior com ela, né, então acho que, é, nós goleiros aqui estamos cientes disso, sabemos que é uma bola aí de, de média, a longa distância aí, vai variar bastante, principalmente de, de chute, mas a gente tá treinando forte aí, tentando, é, se adaptar o mais rápido pro super que chega no jogo, a gente tá, tá cem por cento ali adaptado com essa, nova bola aí. Tchau, 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 tchau.